Função que enrola mais vocês. Galera, pensado que você sempre ouviu falar disso aqui, e você marretava ali e achava que não. Só uma coisa. Vou fazer uma pergunta muito simples. Você, quando está lá, pequeno, jogando aquele videogame, ou no celular, de repente, você só ouve o seu nome, sendo chamado, por uma voz que até tem eco, aproveita que você não está fazendo nada e vai à rua para mim. Você não ouviu isso? Você não ouviu isso? isso é uma função. Será que isso é uma função, sim ou não? Então, vamos pensar. O que a função tem que ter? Tem que ter três coisas. Algumas coisas tem que ter domínio, lei de formação e contra-domínio. O que é o domínio? Domínio é a ação, você vai pescar. Então, você vai fazer isso aqui. É uma ação. Beleza? Então, esse é o domínio. Vai lá. Como você vai fazer a estação? Essa é a lei de formação. E qual vai ser o resultado final disso? Esse é o contra-domínio. Vamos lá. Domínio, vá à rua. Aí você pode fazer isso de duas formas. Ou na boa, ou depois de ter entrado na porrada. Você decide. Então, fui na boa, jogo. Entrei na porrada, não jogo. Então, você se arrebentou aí. E, qual foi o contra-domínio? Estou na boa, ele na rua, tinha um elemento lá. Quando você teve um resultado esperado, entre os que poderiam acontecer, porque você falou que não iria, no resultado da pessoa, pegar e ir à rua, no seu lugar, e você acabou entrando no catiripá, levou um botadão na cara, com os índios. Quando isso aconteceu, foi gerada uma imagem. E essa imagem é o desafinal da tua ação. Então, galera, o que é uma função? Uma função é uma aplicação entre dois conjuntos. Eu tenho um conjunto A. Os elementos desse conjunto A precisam ir ao conjunto B. Só que, para os elementos de A, e o conjunto B, eles têm uma lei para obedecer. se não tinha uma lei de formação, o barato está boa. Não, tem que ter uma lei, não é verdade? Para que isso aconteça. Imagina só, se a função não tivesse que ter uma lei de formação, eu poderia ir aí, criar um negócio com o número primo, dando-se, então, galera, estou pensando nisso, então, toda função, ela vai ser, se a gente chamar essa função de F, porque, função, a palavra função começa com F, na matemática, ela tem a sua identidade. Então, F é a aplicação de um conjunto A, que vai em um conjunto B, através de uma lei de formação. Beleza? se você tem uma lei de formação, e você tem um conjunto de partir do ponto de chegada, você tem sim, uma função. E, galera, olha só, de maneira, você tem isso desejando no seu eixo cartesiano, e aqui, vou dizer, você tem uma coisa que você ouviu a sua vida inteira, você tem um eixo X, que é o eixo do, do lindo, e o eixo Y, você sempre ouviu dizer o que é o eixo da imagem, I know this, but, they are wrong, por que eles estão errados? Por que? Errado? Porque eles estão errados. Aí, eu acabei de falar, é porque eles estão errados, porque esse eixo é o eixo do contradomínio. Ah, Tiago, não, esse é o eixo da imagem, porque a imagem aparece aqui, sim, a imagem é cada ponto, porém, no contradomínio, é baixo, não é verdade? Então, tipo assim, pensa uma coisa, a tua função é dessa lei aqui, tem essa lei aqui, F de X igual a X quadrado, beleza? Aí, eu falo que o teu conjunto, tá? Os teus conjuntos são, você pegar um cara de R, ele é vai em R. Isso aqui vai acontecer? Vai, é só uma função, é. Só que me diz uma parada, a gente consegue botar todos os números ali, número, certinho, a gente consegue usar todo o eixo, assim, não, a gente não vai usar todo o eixo e tudo, por quê? Se eu tenho um número real, e esse número real está elevado ao quadrado, o que acontece com todo o número real, que fica elevado ao quadrado, todo o número real elevado ao quadrado, gera um número positivo, e os números positivos, terão uma imagem acima do eixo I, e não abaixo dele. Então, por isso, que esta reta representa-se um contradomínio. Então, quanta seria a imagem dessa função, por exemplo? A imagem dessa função é aqui, ela seria para cá, você seria para cá, beleza? Lembrando que essa função é para ela ser x quadrado, o cara que acompanha o x, é um A que é positivo, então essa função tem o ponto B mínimo. Por ela ter o seu B nulo, então, a gente sabe que o vértice está exatamente ali, passando retinho pelo eixo I, e também por ela ter o C nulo, essa grande, que o ponto de interseção entre a parábola e o eixo do ponto B mínimo, é no 0,0, ou seja, na origem do sistema B. Beleza?